Os aprovados no último concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão fizeram hoje pela manhã uma nova manifestação em frente à Assembleia Legislativa para reivindicar a nomeação. O último protesto foi no mês passado na sede do TJ em São Luís. O repórter Joelson Braga tem outras informações. Olá, eu estou aqui na Assembleia Legislativa. É que hoje pela manhã, antes da sessão, os aprovados do último concurso do Tribunal de Justiça fizeram uma manifestação. Eles reivindicam que sejam chamados, já que foram aprovados no concurso. Aqui ao meu lado, o Leandro França, que é um dos aprovados. Leandro, qual a intenção de vocês em vir aqui à Assembleia Legislativa? A intenção de buscar a Assembleia Legislativa, os deputados no caso, é testificar as informações dadas pelo Tribunal de Justiça, pelo doutor Gideon, na nossa última manifestação lá no mês passado. Falou que o orçamento estava comprometido. A Assembleia tem esse poder de testificar essa informação e, caso contrário, vamos pedir ajuda para os próprios deputados para tentar, de alguma forma, alcançar esse objetivo. Vocês já estão fazendo essa segunda manifestação. E como é que está a relação de vocês com o Tribunal? A relação com o Tribunal de Justiça é zero. Só tem contato com o Tribunal de Justiça se for mediante a uma manifestação. E a resposta dele também é sempre zero. Olha, não vou chamar por falta de orçamento. Somente. Ok, obrigado. São várias pessoas envolvidas nessa situação e, segundo o pessoal aqui que está fazendo essa manifestação, não tem como medir a quantidade, porque tem pessoas do interior que ainda não se manifestaram. Joel Sombraga, para o Guaranius. Obrigado. Obrigado.